Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o seu estilo de jogo e como achar o seu. Se você tá afim de aprender mais sobre como ter um estilo de jogo ou como aperfeiçoar o seu, vem pro vídeo que você não vai se arrepender. Galera, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tem vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Vou deixar o link delas no comentário fixado desse vídeo. Um grande abraço também para o HQ, o Rick, que deu a sugestão para esse vídeo. Se você quer receber um salve, manda uma sugestão de vídeo aí nos comentários que se a sua for escolhida eu te mando um salve aqui também. Na primeira dica galera, vamos falar sobre a base de tudo. Você nunca vai copiar o estilo de alguém. Todos os jogadores desse mundo tem um estilo de jogo diferente. Logo, o seu estilo de jogo nunca vai ser parecido com o de outro jogador. Por isso, não tente sempre copiar um player em tudo que ele faz. Tome inspiração num jogador para criar o seu estilo de jogo único. De início, você pode e deve ver seus jogadores preferidos e seguir o que eles fazem, mas com o tempo ensina um pouco de você ao seu jogo para se diferenciar do resto, porque no fim das contas o que te torna diferente é ser você acima de tudo. Para fazer isso, não existe melhor resposta a não ser seja você mesmo durante o jogo. A pior coisa que você pode fazer é ficar pensando em como você deve jogar para ter um estilo, entre aspas, único. Simplesmente jogue da maneira correta e da forma que você achar melhor. Na segunda dica, eu quero falar sobre o seu tipo de estilo. Para achar o seu estilo de jogo, você precisa saber o seu tipo de estilo e se focar em aprender com jogadores que tem o mesmo tipo de estilo que você quer ter. Na minha visão, nós temos três tipos de estilo. Tipo agressivo, tipo passivo e tipo mesclado. O problema é que dentro desses tipos, você tem outras subcategorias. Eu vou mostrar um exemplo. Enquanto que o Fair e o Simple são ambos do tipo agressivo, o Simple é mais agressivo em momentos chave do jogo e muitas vezes ele gosta de fazer uma jogada assim do nada, como o Phelps faz. Enquanto o Fair é um agressivo mais sistemático, ele gosta de agressivar em brechas táticas do inimigo para pegar eles de costas, cortar rotações e conseguir informação. Existem jogadores que são passivos, como por exemplo Coldzera, Device ou Crimson, que geralmente gostam de segurar ângulos, garantir kills certas e o mais importante sobreviver e evitar mortes bestas. E nós temos também os jogadores mesclados, que são os jogadores que flutuam entre passivo e agressivo. Ou seja, eles nem sempre vão fazer uma jogada maluca e podem até jogar recuado, só que vira e mexe você vai ver eles pulando por um smoke ou agressivando. O Fala e o Get Right são bons exemplos desse tipo mesclado. Para saber exatamente onde você se encontra, você primeiro precisa se perguntar em qual categoria você se encaixa mais e depois procurar acompanhar jogadores que entram na sua categoria. Aproveitem que o Major tá aí e vejam esses jogadores que eu citei. Todos eles tirando o Phelps estão participando do Major agora e assistir os jogos pode te ajudar muito a ver qual tipo de jogo é mais parecido com o seu. Basicamente galera, é isso que vocês precisam para achar o seu estilo de jogo. Saber qual é o seu tipo de estilo, procurar players que joguem de maneira parecida com a qual você quer jogar e se atentar a sua personalidade como jogador para se diferenciar dos outros. Porém, eu quero deixar essa última parte para dar algumas dicas relacionadas ao seu tipo de jogo. Compreender os prós e contras de cada tipo de jogo é essencial e é isso que vamos falar nessa quarta dica. Se você é um jogador agressivo, você tem que aceitar que nem sempre suas agressivadas vão dar certo e que isso muitas vezes pode custar o seu time um round. Até um tempo atrás o povo tava falando muita merda do Phelps da MBR porque ele estava, entre aspas, avançando sem necessidade. O problema galera é que ele estava fazendo o que ele sempre fez. A diferença é que daquela vez não estava encaixando corretamente e por conta disso ele foi muito criticado. Se você vai ser agressivo, saiba que você também vai passar por isso. Se você é do estilo mais passivo, saiba que você vai poder deixar muitos rounds passarem por falta de agressividade. E muitas vezes ser passivo pode prejudicar se você não joga com o time fechado, já que no MM a maioria dos jogadores são agressivos. Se você é do gênero mesclado, eu não preciso nem dizer que o problema é meio que um conjunto dos outros dois estilos. Logo, você pode sofrer pelos dois lados dependendo do que escolher. Nessa quinta dica eu quero te avisar que se você é novo no jogo, eu não aconselho nem um pouco você a se inspirar em um jogador agressivo como o Phelps, ao menos por enquanto. O problema é que como você ainda não compreende o jogo de uma boa maneira, a melhor rota é você ser passivo e aprender a jogar com players como Coldzera ou Device. Para fazer o que o Fatal Simple faz e ainda assim jogar bem, sua mira precisa estar muito em dia. Sua noção de jogo tem que ser impecável e você tem que saber se virar sozinho, coisa que novatos no CSGO com certeza não sabem ainda. Minha dica pessoal é que você vá e procure aprender mais sobre o jogo em geral com as dicas que eu tenho nesse canal na playlist CSGO Dicas e se inspire em jogadores mais passivos. Enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tem vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo o que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês, eu vou ficando por aqui, valeu, falow! Tchau! 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 Tchau!